Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Exatamente, assim se me cae, já tu o vas a ter. Porque eu não te vejo. Levanta a mão, a ver. Não aparece, Carla. Não. 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 Não aparece na lista. Não aparece na lista. E te invitamos a que estes atento a nosso próximo vídeo. Sim, eu sei. Eu te vejo também. Eu te cheguei a ver em um momento. Ponte outro nome. Sim, sim, sim. Não, me referia a que se cambiava o nome que estava aí. Mas é curioso que não esteja. Vamos quitar o nome. Vamos quitar o nome. Te busco. Llamada. Sí, Carlos Alcántara. Aqui está. Te doi... Te hago anfitrión y me devuelves de una vez. Para ello vamos a dirigirnos. No caso de nosotros será... Listo. Para poder... App Store. Que es el que utiliza iPhone. Abrimos y escribimos el nombre de la aplicación que se llama... Excelente. Carlos. Si se me cae, tú vas a volver a recibirlo. La vez la aplicación abre. Simplemente tenemos que dar el canal. La vez la aplicación abre. Bien. De momento tenemos 23. Y esperar... Si nos escuchan, distinguidos profesores, sean bienvenidos. Procedemos a abrir la aplicación. Y nos va a solicitar lo que es un permiso. Vamos a darle a permitir. Y aquí va a pedir una dirección web. O un sitio. Para ello vamos a ir a nuestro WhatsApp. Que se nos va a enviar... A partir de este momento, Carlos, nos escribimos. La dirección que vamos a copiar. Esta dirección será enviada al grupo de WhatsApp. Aquí está la dirección. Copiamos. Y vamos nuevamente a la aplicación de Moodle. Y pegamos la dirección. Y arriba. Pegar. Y conectar. Y vamos a conectar. En esta parte vamos a escribir nuestro correo electrónico. Y nuestra contraseña que ya tenemos. Y acceder. A cargar. Y ya nos va a entrar a nuestra aula virtual a través de la aplicación. Como pueden ver, aquí ya está el taller. Si entramos, podemos ver el contenido que hay en el stand-up. El contenido que va a haber en el aula virtual a través de la página web. Muchas gracias. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Bueno, pues sí. Somos Informática Global y en esta ocasión queremos darte la bienvenida al Módulo 1. Alfabetización Digital para un Ambiente Virtual. En el cual trataremos los temas siguientes. 1. Introducción a los diferentes sistemas operativos, sus usos y diferencias, entre ellos Windows, Mac OS y Linux. 2. Uso de los dispositivos informáticos como las herramientas físicas que debe aprender a usar el docente para enriquecer y facilitar su labor didáctica con ordenadores, tablets y móviles. 3. Editores de texto, su funcionamiento básico y confección de documentos, hojas de cálculo, registro de datos, creación de fórmulas para cálculos y relaciones de datos. Las presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, crear, editar y proyectar. 4. Instalación de programas en los diferentes sistemas operativos, uso de correo electrónico, búsquedas en internet, conociendo el funcionamiento de los diferentes sistemas operativos. Muy buenas tardes, distinguidos profesores. A las 5 en punto, como debe ser. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Y me presento, yo soy Juan de Dios Martínez. Estoy con todo el equipo detrás. Un montón de gente. Hola, Loida. Ese nombre me suena. Loida Lara. Tal vez estuvimos ahí en la base de datos del acceso a la plataforma. Miren que sus dispositivos, cada vez que ustedes se conectan a su teléfono, dicen el nombre del dispositivo. Por ejemplo, veo una profesora que dice Galaxy A10. Entonces, voy a abrir un poquito todos los micrófonos para que podamos vernos. Voy a escuchar los ruiditos que hay de aquel lado. Lo vamos a escuchar todo. Pero cuando empiece la presentación, la de cómo va todo esto, en la presentación del profesor Carlos, se van a mutear todos los micrófonos. Luego, cuando volvamos, en el momento de las preguntas, las respuestas, las dudas, ahí volveremos a abrir todos los micrófonos. Ustedes van a poder interactuar, hacer preguntas. Así que, en el momento, va a haber un poquito de ruido y me parece bien, porque es el ambiente que tenemos todos. Supongo que todo el que está entrando aquí ahora ha entrado al aula virtual. Si no han entrado al aula virtual, tienen muchas ideas de cómo solucionarlo. Le hemos mandado muchos mensajes de dónde está el soporte de teléfono. Allí está, muy amablemente, el señor Juan Miguel. Está también el señor David. Y, yo sé, personas que están hablando de soporte a ustedes. Bienvenidos, bienvenida. Tenemos 48 personas. Casi nada, pero empezamos con la presentación de... Muito bem, quando vocês veem que silenciamos todos os micrófonos, é porque precisamos falar. Vocês não podem desbloquear em alguns momentos, mas depois sim poderemos desbloquear um a um. Vocês podem dar a mão de cima e assim eu sei que quer falar alguém. Quando você vai ao usuário e levanta a mão, então aqui vemos em um panel que você quer dizer algo, quer ou não escuta, ou uma série de situações que podem passar e que talvez você queira comunicar. Então, não se preocupe, que o vemos tudo aqui. Temos 53 pessoas que estão entrando e queremos esperar um pouco mais para poder dizer a todos e todas como vamos a trabalhar no aula. Quando vocês se ponem a pensar na informática, talvez digam, bom, a informática é um computador, é Windows, é Linux, é Apple, mas isso não necessariamente é assim. A computação há transcendido e quando você compra uma nevera, essa nevera tem uma programação interna e essa programação é software e ela é hardware. De fato, há neveras que se conectam ao internet. Para que dirá você que uma nevera se tem que conectar ao internet? Pois sim, porque há neveras que se atualizam com os climas. Suponha você que vive em um país onde os climas são drásticos, muito calor ou muito frio. Pois essa nevera tem a capacidade de regular a forma como ela vai a enfriar e manter os alimentos em função do clima exterior ou do clima ambiente que este fora dela. Mas para poder saber isso, a nevera se tem que conectar com meteorologia, com um centro de dados onde digam, na zona que você está, a meteorologia é desse tipo. Por isso. Mas quando você compra um vehicle, ou quando você monta em um vehicle, já seja conduzindo ou que le lleve outra pessoa, esse vehicle, a metade das coisas... Que é a metade? O 5% do que ocorre ali só o controla o conductor. O 5%. O 95%. Esse vehicle tem 3, 4, 5 computadores que estão verificando todos os movimentos. O balanceo, se se inclina muito, se não se inclina, se há uma tracção mais de um lado que de outro. O ABS, se está frenando adequadamente. E isso não controla um ser humano. Então, a computação está em todas as áreas. Está em todos os ordens. Em tudo o que fazemos. É inevitável que a computação não seja parte de nós. Agora, o que acontece com tudo e a computação? Que chega ao profissional. Você e eu, que somos profissionales, precisamos colocar nossa profissão no carril da informática. Por quê? Primeiro, por múltiples razões. Vai ir mais rápido. E os professores temos uma série de processos que são mecânicos. Estamos corrigindo um examen. Estamos mandando a tarefa aos chicos. E tudo isso é repetitivo. Quantas fotocopias tem que sacar? Como vamos fazer? Como vamos corrigir? E você, às vezes, tem um paquete de material em mão. E você sabe que se em um momento em casa, você põe em um lugar onde há um elemento que dañe esse material, você já vai dar apuro porque o material se daña. Digamos que você é um professor muito cuidadoso, mas a casa está até cima de papéis. E você diz, Madre mía, este é o ano inteiro aqui de todos estes muchachos. E o mais graus você tem, mais acumula em sua casa. Isso não é necessário. A computação vem a liberar tudo isso. E que você possa ter um ordem muito melhor, além de que em um computador, em uma nube, ou, digamos, em um disco duro, uma memória USB que todos conhecem, uma memória como esta, você poderia guardar a informação de anos e anos e anos sem ter que deshacerse de ela. Isso é maravilhoso porque não é o mesmo ter um quarto onde tem os exámenes desde o ano 5, desde hace 5 anos, ou desde hace 10 anos. Não é igual. Então, por isso, nós queremos dizer que a informática vem a mudar a vida do professor. Por suposto, se você não é nativo digital, é mais complicado. E sabemos que o 80% de vocês não são nativos digitales. Vocês não têm... Não nascemos, nem eu também. Eu não nasci na era da computadora. Então, era complicado poder dar com... Ou seja, mentalmente é complicado dizer que agora as coisas são automatizadas quando todo o tempo usam a tisa, o borrador, a pizarra, a fotocopia... Claro, tudo isso se convierte como em uma contraposição a que vim fazendo há um monte de anos. Mas o mundo está para mudar. Ou acaso ainda andamos em carreta? Ou ainda cogemos o burro e não vamos? Não, verdade? Ninguém o faz. Por essa razão, nós temos que ir em pos de tempo, com cuidado, por suposto, porque as tecnologias têm o seu seu, têm sua segurança e sua insegurança. E nós tudo isso vamos ver neste taller. Bem-vindos, bem-vindas todas também, ao Taller sobre as TIC em processos educativos, que é auspiciado por o INAFO-CAN, e é também auspiciado e dirigido por a Secretaria de Educación, que é um projeto da Secretaria de Educación, e que nós, Informática Global, junto a quatro entidades mais estamos gestionando. Estamos aqui para servirle. Créanos, professores, que vocês são o elemento mais importante. Vocês são importantíssimos porque o sistema precisa que fortaleçamos essa parte. Nós queremos que vocês entendam que são a peça principal de desenvolvimento de um país. Entendem? Em suas mãos estão as gerações presentes, as gerações futuras, e são alguns dos passados, que já temos muitos anos no Magisterio. Tudo isso, professores, é responsabilidade do país. Eu, como professor, como vocês, eu fiz clases na primária, no quarto da primária comecei. Eu fui secretário, eu lleve borrador, lleve tiza, terminé encargado de quarto de bachiller, terminé formando professores, alumnos técnicamente. Eu fui a minha querida Barahona. Se há gente de Barahona por aqui. Em anos 90, 98, estava ali, com a minha querida gente de Barahona, com 450 pessoas a que formamos. Também, gente de San Juan. Em meu tempo de estar na igreja e de ser músico, conhecí San Juan e, de verdade, uma experiência maravilhosa, o trato, as formas como nos cuidaram. Estuvimos tocando ali, mas San Juan nos deixou muito boas experiências. E a gente de Asua. Asua é um lugar fantástico. Vamos, quanto chivo se pode comer. Agradecemos aos asuanos e as asanas, que são gente boa. Todos vocês são gente maravilhosa. A gente de Baní. Baní. Estuvimos, nossa última formação foi em Baní. E ali foi fenomenal a recepção. Empezamos o 29 de fevereiro. E se cancelaram as seleções, e depois veio a pandemia. E tudo isso se tornou em uma espécie de contratiempo. E parecia que se iria caer a formação. De repente, habilitamos todos os nossos recursos para que se convierta em virtual. Vaya resposta da gente de Baní e todos os seus distritos. Vaya resposta das 130 pessoas que se fajaram como que não havia um amanhã e o entregaram todo. Vaya resultados de vocês, professores. Estamos orgulhosos de essa actitude, de essa forma, de esse emprego, de querer lograr. Houve gente que não havia onde colocar tanta calificação de o esforçado que eram. Já não havia, mas a pudimos distribuir. Dito seja de passo, quero mostrarles, o temos por aí, Juan, verdade? Se me dan um minuto, são as 5 e 11, já vamos começar a apresentação, estávamos esperando que todos entraram, e vou trazer um diploma e um reconhecimento da gente de Baní. De acordo. Estão aqui. Se algum de os de Baní nos está vendo, queremos felicitarle enormemente. Por exemplo, aqui está Félix Manuel Andújar. Se verá ao revés por la cámara, provavelmente, pero Félix Manuel Andújar, Andújar, foi, González, por supuesto, foi uma das pessoas mais esforçadas. De os 130, se ganou um reconhecimento. E nós estamos contentíssimos com gente assim, que se compromete, que o dan tudo. Também queremos presentarles os certificados. Por exemplo, aqui está Dilania Batista. São diferentes os certificados aos reconhecimentos, porque o certificado vai firmado por o INAFO CAM, e o reconhecimento só sai da nossa instituição. Mais ou menos similar será o certificado que vão obtener vocês ao término de esta formação. Por supuesto, isso é um diploma, é mais largo, é mais carga de informação, e há muito mais esforço. Mas vamos ver como é que se trabalha. como vocês entram ao aula virtual e começam a produzir. Bem, comienza a apresentação. Temos 85 pessoas. Recuerden que esta informação se está gravando. tudo o que você mostre por pantalla se vai quedar em uma gravação. Por isso, devemos ser discretos, os sonidos, e todas essas coisas. Queremos que vean esta parte. Comparto pantalla e comparto a apresentação de Powerpoint que tenho aqui. Bem, estou em ela. E onde explicamos como trabalhamos. Isto é a parte do... Quisiera que vean primeiro a parte do... de as reglas do uso de Zoom. E assim todos quedamos claros. Primeiro, quando entre a Zoom, mantenga seu microfone apagado. Bem, isso, se pedimos e, encarecidamente, agradecemos que nos comprendam neste aspecto. O segundo, é que tenha cuidado com os entornos que mostramos. Às vezes, as câmeras estão abertas e estão mostrando algo que a você lhe produz pudor e talvez não quiera mostrar. E as opiniões ou sugerências, pode colocarla no chat. Você tem um chat aí mesmo, habilitado, onde você pode escrever, e poderíamos ver, poderíamos responder em um momento ou esperar a que chegue a sección de perguntas e respostas e aí todos começamos a interactuar. Se não escuta ou tens interferências, devise a conexão à internet. Bem, porque provavelmente é questão do internet e não da transmissão nossa. Esta reunião sempre vai iniciar à hora em ponto. bem, as reuniões são gravadas. Tomem em conta isto. e depois transmitimos, porque deveria haver mais pessoas agora. e se vão agregando pouco a pouco. Se vão agregando durante toda a reunião, mas ao final, entregamos a gravação completa a todo o grupo para que vejam a verla. E se desea expressar algo, levante a mão. Se levanta a mão dentro da mesma aplicação. tem uma opção que diz levantar a mão. E aí eu vejo seu manito levantado. Se em algum momento você levanta a mão, o moderador, o anfitrião da reunião, tem a capacidade de baixar a mão. Se ve que ele baixa a mão, é porque não pode contestar, ou porque já lhe contestado algo a você nesse momento. Se necessita voltar a perguntar, volta e levante a mão. Recuerda que ao ser tantas pessoas, o correto seria dar oportunidade a todos, e que em sua intervenção você agote a maioria das coisas que quer dizer. Vamos, então, a esta outra apresentação. Um segundo. Bem, temos isto, e por favor, prestar muita atenção. Bem-vindos, bem-vindas todas e todos. Esta é o que vamos a ver. A introdução ao taller, as TIC aplicadas aos processos educativos, o horário de trabalho e a asesoría personalizada, a distribuição de grupos e facilitadores, guias, metodologia de trabalho no aula virtual, asistencia e soporte aos participantes, perguntas e respostas. A medida que van salendo estas coisas, se você quer tomarle uma foto, se você quer fazer um screen de pantalla, a ver, que me diz Carlos, que não se vê. Bem, vamos a ver. Carlos, vou abrir o microfone. Ah, agora se veia. Vuelvo a compartilhar, Carlos. Carlos, vou deixar o microfone aberto, para que tu puedas conversar, e também, dar as impressões no momento que quiser. as pessoas, vão ao unísono agora, todos trabalhando para vocês, para 400 pessoas. se imaginam o alcance que pode ter a tecnologia? Bem, Carlos, te busco. Carlos. Carlos, por favor, podes dar a teu microfone e saludar aos participantes. Agora, Carlos, de novo, volve a dar. Agora, isso é. Muito boa tarde, de todos os participantes deste taller. Meu nome é Carlos Alcántara. Estou de este lado para ajudar, para dar soporte em todo o trayecto do taller. Igual que o senhor Juan de Dios, trabalhamos para Informática Global e Servicios. E durante todo o trayecto do taller, estaremos dando todas as indicações do lugar e que nos vean como um guia em todo o processo. Não como o professor aquel que vai... Sino um guia. Um guia que vai guiar e vai mostrar todas as aplicaciones e todos os processos a realizar. Muito bem. Muito bem, Carlos. Obrigado, Carlos. Obrigado. Bem-vindos sean todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas. Sigue viéndose, Carlos, agora a pantalla, verdad? Carlos, estou mostrando a presentación. Se logra ver, verdad que sí? Creo que Carlos não nos escuta agora. Bem, Carlos, me lo puedes poner por WhatsApp. Podem escrever em chat se tem alguma normalidade e Carlos vai contestar. Bem. Vamos a deixar de compartilhar. Vamos a ver o chat. O chat, intentem buscarlo na aplicación os que o tenham. E se você tem alguma normalidade, Carlos vai contestar. E quando Carlos este moderando, então, eu vou contestar. Como somos em Informática Global? Em Informática Global nós consideramos que todos os nossos participantes são como o niño que você leva de la mão e não quer que tropieze, se caiga, se de um golpe. Essa é a tutoria que nós queremos que vocês entendam. Tomen a figura, a imagem disso, porque se não o fazemos desse modo, então, a gente vai dizer, não, eles intuem que nós sabemos. E como intuem que sabemos, não dá todas essas coisas. E eu não vou perguntar para não ficar ali como feo, como que eu não sei de nada. Não. Não, profe. Entendam que nós sabemos, e por isso fizemos a medicão de conhecimento, nós sabemos as pessoas que têm um grado alto de conhecimento de informática e quem não o tem. Então, os que não têm muito conhecimento, por favor, os que já o têm, sejam pacientes, porque eles merecem também conhecer tudo o que vocês já sabem. Então, introdução ao taller das TIC aplicadas aos processos educativos. Este curso, se pretende abordar ao docente desde uma formação integral e efetiva para potenciar suas habilidades proporcionando-lhe ferramentas tecnológicas que eficiência sua prática no aula. Conseguir que os docentes puedan compreender o ordenador é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da maioria das atividades profissionais. Bem, creando a cultura digital de que você coja o iPad, de que você coja a tablet, de que você coja o smartphone, de que você coja o PC de mesa, de sobremesa ou portátil e que você possa fazer o que você precisa, um documento, um examen, bem, o que você precisa. De lunes a viernes de 9 a 7 da tarde estará nosso serviço de assistência. ali está, como eu disse ao princípio, Juan, está também David e está também Jean. São 3 pessoas que estão de esse lado cada um no computador, fazendo que vocês podam entrar e se perdem sua contraseña podem retomá-la novamente. Bem, todos os recursos que vocês necessitam estão 24 7 no aula virtual. Quando você desea entrar, vai entrar e poder ver tudo o que necessite. Aí tem os telefones na esquina onde vocês podem comunicar em todo momento para falar com nós. Bem, aí o tem. Seguimos. Vocês todos estão em um grupo de WhatsApp. Se não han entrado a esse grupo de WhatsApp, então, pedem a Rosa de WhatsApp, que é uma de membros dos administradores dos grupos de WhatsApp. E está Rosane, está Wilking, está Paola, que é nossa secretaria. Esse equipo está em outra secção do universo de informática global, dándole soporte a vocês nas redes sociais, para que vocês entram aos grupos para que eles cheguem as informações. Bem, eles três se encargan de essa parte, eles quatro. Cada grupo está asignado a um facilitador guia, quem lhes dará seguimento e acompanhamento de maneira personalizada. Su facilitador, su guia, é o senhor Hansel de León. Ele é o encarregado, é o encarregado de guiarles. Carlos, hoje, é o moderador da classe, é o facilitador da classe, mas não no encarregado do grupo. Bem, perdona. Carlos, é o encarregado de dar a classe Hansel do grupo. Qualquer coisa que vocês vayan a pedir, vão ver o número de Hansel dentro do WhatsApp, e depois o vão conhecer como facilitador porque vamos ter um trayecto bastante largo. Importante, vamos ver duas vezes por semana. E essas duas vezes que nos veamos vão ser mais que suficientes. E depois vocês vão trabalhar. quanto tempo vamos ver? Só serão todas as semanas do mês de junio. Bem, paramos em julio porque vocês merecem vacaciones. Claro que a pandemia ha dado umas vacaciones um pouco raras, verdade que sim? Mas, não importa, não vamos falar disso. Em julio não se dá clases. Bem, e já, e ponto. Os professores merecem descanso e são suas vacaciones de toda a vida, e isso tem que respeitar. informática global o vai respeitar. Bem, o respeitamos para vocês. Os teléfonos, já se os dei anteriormente, vamos ver por aqui. Metodologia de trabalho no aula virtual. Temos disponíveis todos os recursos e as actividades através do aula virtual. em essa direção, www.aulavirtual.informatica.do. O aula virtual está dividida em quatro módulos que se irão abriendo de maneira temporizada cada semana. Não lhe permitirá abrir um se você não fez o outro. Ao início de cada módulo encontrará um foro de dúvida onde pode expressar todas as dúvidas e perguntas sobre os temas planteados. E ao finalizar, cada módulo encontrará um examen autocorregível com um valor de 15 pontos. Vamos para lá. Vamos a ver o aula virtual. Dejo de compartir isto e vamos ao aula virtual. Por favor, o cargador. Chico, isto é todo um equipo e todos estamos aqui em plan, eu de vez em quando tenho que pedir algo. Me perdonam, mas é melhor que seja assim. É que estou em 5% de bateria. Bem, então, lhe mostro o aula virtual a que todos vocês devem acceder. Se alguno não accedeu, então, vou conectar o computador. Listo, já estamos. Comparto o aula virtual. Está em Google Chrome. Está por aqui. Muy bem. Cerramos. Venga, Zoom. Venga, Compartir. El aula virtual. Aqui, lo vamos a encontrar. Fijaros. Vamos a mostrar. Vamos a traer esto un poquito más para cá. Aula virtual. Punto informática. Punto de o. Bien. Ahí estamos entrando. Muito bem, quando você entra na aula virtual, vai sair seu curso, porque vocês só estão inscritos em Taller. Ao entrar no Taller, vai sair tudo isso que já vocês têm visto. Bem, vamos a ir explicá-lo pouco a pouco. O primeiro, ao entrar, você tem um vídeo de promocional de todo o taller, mas há um controle de assistência. Sim, professor, aqui se passa a lista, mas o passe de lista de um aula virtual é muito característico, é muito diferente do que talvez estamos imaginando. Cada vez que você entra na aula virtual, por exemplo, miren, a Adria Mirkeia entrou e desde que começamos até agora, ela tem acumulada uma hora de ter entrado. Algunos têm 46 minutos, outros 20, mas outros levam muito mais tempo. Llevan 2 horas, por exemplo, miren aqui, 2 horas e 4 minutos, tem Aris Leida Romero Santana. O sea, o aula virtual acumula o tempo que você se mantém estudiando dentro do aula. Dirá-se, bueno, pois o aula virtual o que eu vou fazer é que eu vou abrir e vou deixar aí aberta e vai parecer que eu estou sempre estudiando. E vou ser o que mais hora vai ter. Pois não, sinto desilusionar, mas não. O aula virtual também é inteligente e sabe que você está aí ou não está. É curioso, verdade? Mas o aula virtual tem um motor interno que sabe se você está dando clic, se está desplazando, se está eligindo um conteúdo ou não o está fazendo. E se não faz nada disso, a los 5 minutos, o aula virtual le saca e diz, bueno, ele não está, deixa eu dar este espaço a outro. E ele saca e você vai ter que voltar ao aula virtual e vai ter que voltar a entrar. Bem, profe, então não cream que o aula virtual não se dá conta que você a deixou aberta pensando que ali estava. Al terminar a sesão vamos ajudar. Sim, sim, Carlos. Muito bem, Carlos. Sigue contestando no chat. Eu isso me olvido e te o deixo a ti e depois o tomo. Obrigado. Bem, voltamos ao aula virtual. Já vocês sabem que o aula virtual passa a lista. Qual é a quantidade de horas que nós devemos ter na assistência? Deben ser 53 ao finalizar todo o trabalho, todas estas quatro semanas, mais o projeto final que vai terminar em agosto 13. Allí deveria você ter acumuladas 53 horas. E esse dato tem que enviá-se-lo à Secretaria de Educación e à Lina Focan. Mas é algo fácil. De vida, mire, tome quatro semanas. Quatro semanas mais de todo o tempo livre que vamos a ter. Se você tem um pequeno e diz, bueno, eu me vou meter agora e vou ver um pouco os recursos que já han passado, os vou ler, estou relaxado, vou de viaje para minhas vacaciones. Deixe-me ver se me pongo no móvil a ver os vídeos que ha mandado Informática Global até que chego, se não vai você conduzindo. Ou esta noite, estou relaxado, me pongo a ver algo. É flexível. Não é que você tenha que tomar um horário rudimentário e rígido para sentarse e fazer os trabalhos. Não, simplesmente, tome seu tempo livre. Aprender não necessariamente é um sacrifício. Desde o meu ponto de vista, é um desfrute. Bem, o primeiro que vocês vão fazer é uma avaliação diagnóstica. Esta avaliação diagnóstica está aqui onde dizem atividades, e aí está o questionário de medicão de conhecimentos informáticos. Isso é o primeiro pré-requisito para você seguir hacia os conteúdos. Por exemplo, temos que 418 pessoas já o han rellenado. Mas fíjense o potente que é o aula virtual, que ela mesma faz um análise. E nos diz claramente de que materia são a maioria dos professores. Fíjense, ainda segue sendo. O de língua española, como veíamos ayer no outro grupo, de matemática e de ciencias de naturales, são a maioria, e outros de outras matérias. Quais são essas outras? Pois aqui estão. São 31 perguntas. Fíjense que a grande maioria sabe a diferença entre hardware e software. Só temos este porcentagem, que é um 19%, que não sabe. Mas nós identificamos essas pessoas e damos o dato. Não damos um dado público. Ojo, professores, não queremos colocar em evidência a ninguém. Nós não queremos que ninguém se sienta aludido. O que queremos é ensinarles. Bem, que vocês possam compreender tudo o que lhe damos. Mas se nos focalizamos em os que precisam de mais competência, somos mais eficazes. Os que já têm podem seguir avançando para outras. Bem, e assim nós vamos midendo todos os conhecimentos. Podemos reconhecer o escritorio de um computador. Pois há muitos escritórios. O escritorio de Windows, o escritorio de Apple, o escritorio de Android, o escritorio de iOS, para os dispositivos móviles de Apple. Fíjense que se pode criar uma carpeta ou não. Eu sei que muitos de vocês dirão, bom, mas isso eu me lo sei. O que estão perguntando aí? Sim, professores, se o sabem, fantástico. Mas detectamos quem não se o sabe. Bem, vamos a ver. Alguna vez has usado a calculadora do computador? A ver, dizem, sabes usar algum tipo de calculadora no computador? Fíjense aqui. A maioria dizem que pouco. Então, nós temos que, em algum momento, fazer uma cápsula de como rapidamente abrir a calculadora e ter a mão, porque você vai fazer promedio, você vai calcular as notas dos muchachos. Muitos professores, depois que já levamos muito tempo e todos o sabemos, já isso nos sai automático. De lenar o registro, já nós sabemos que cinco notas de tal quantidade dan tanto de promedio, porque o hacemos com muitos chicos. Ou seja, que se a necessitamos, a sacamos. Os professores de matemática para comprobar, fazer coisas, pois, coisas como essas. Mas há mais importante também. Utilize as tecnologias digitales para a comunicação com outros docentes, estudiantes, familiares. Fíjense que nós temos uma população muito avida de conhecimentos digitales. Então, já nós sabemos com quem estamos trabalhando, só vendo essa pergunta. Mas temos um porcentagem, que é um 18% que só usa WhatsApp. E, acuérdense que quando vocês lhe dão a os chicos a opção de dar o seu material por WhatsApp, então, o chico tem também a oportunidade de ponerse a ver os WhatsApp de seus companheiros e se distrae. Se você lhe dá um elemento diferente e cerrado onde interactuar com ele, então, o chico não vai poder fazer outra coisa enquanto ele vai estudar. Bem, seguimos no aula virtual. Isso é o questionário. 31 perguntas. Mas temos um foro de dúvidas do módulo. Você verá em a opção foro que Jemson, que é esta foto aqui que temos, e é a figura que mais destaca de nosso grupo, porque é o que faz os vídeos e isso, e o que mais aparece. Mas temos, ele também é um facilitador que vão conhecer, é fantástico. Igual que Lenin, que é nosso diretor docente, e Hansel, que é nosso encargado de multimedia, e todos os dibujos, vídeos e coisas que vem por aí, o faz Hansel e Jemson, que é este que vem aqui. Le decía que os foros de dúvidas é quando já está estudiado, ou quando algo não entra. E que foi o que puso esse professor? Não, 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 não. Eu vou adicionar um tema aqui. E quando lhe dá a adicionar um tema, então lhe vai dar a oportunidade de escrever alguma dessas coisas. Por exemplo, uma pessoa pergunta, qual é a duração do curso? Já a temos contestado agora. Mas nós agora, a Nereida Ferreira, a vamos contestar. Mas isso é uma pergunta genérica que é bom que a sepa todo o mundo. Quando lhe contestemos a Nereida, deixaremos que todos o veam, para que seja uma resposta válida e boa, usada por todo o mundo. Mas fíjense que o foro se comporta desta forma. De hecho, diz, vejo o calendário de trabalho até agosto, habrá tareas, estes trabalhos não são de outros talleres. Bem, diz tudo isso porque ela tem uma insistencia, Nereida. Pois eu vengo aqui e respondo a Nereida, lhe digo, por exemplo, para que Nereida não se desespere. Olá, Nereida. O taller será durante todo todo lo que resta do mês de junio. Em julio paramos por suas vacaciones e volvemos em agosto para terminar o dia 13. Ou mais ou menos. Vocês sabem que poderia ser mais ou menos 1, 2 ou 3 dias segundo o INAFOCAN nos indique. Pero bueno, o dia 13 que está pautado e lhe dou a enviar. Já esta resposta lhe chega personalmente a Nereida, pero se queda aqui para que ustedes la vean também. Venga, assim funciona o foro. Eu não entendia o elemento, o que disse, como é que se faz isso, como é que se faz aquilo. Póngalo aí e vai a obtener uma resposta de o que você não entenda. Le digo que nós temos que nós levamos de la mão, tentando que vocês consiga todas as competências, absolutamente todas. E vocês vão interessar também. E como eu faço um foro desse tipo, e como eu faço um... Vamos a ver aqui. E como eu faço um questionário que depois se me evalúe e me ponga os gráficos que puso o professor, que a mí me gostaria medir os conhecimentos, as competências, o que seja de meus muchachos, ou de toda a escola, e medir cada coisa que depois me vai a quedar um informe e o vou apresentar bem bonito e vai ser... Vou detectar rapidamente os fallos, a deficiência que tenha um curso ou uma pessoa em particular. Pois tudo isso você vai conseguir aqui, neste taller. Bem, depois que você faça o foro, ou antes de fazer o foro, você deveria estudiar todos os recursos. Aqui estão todos os recursos. Se você vem a introdução ao sistema operativo e dá um clique aí, ou lhe dá em o móvel, em seu telefone, então você vai ter a opção... Os sistemas operativos. Um sistema operativo é o tipo de software que nos ajuda a comunicar... ...de ver o vídeo. Vai poder ver o vídeo, vai a quedarse tranquilo, observando, aprendendo visualmente, coisa que antes não era tão possível quando não existiam os recursos digitales. E também vai aprender a poner isso você em os recursos para seus alunos. Mas se o que lhe damos é um pdf, por exemplo, recurso número 1, introdução aos sistemas operativos. Se você quer ler, aí mesmo, em sua pantalla, você vai ler a teoria criada para que você entenda tudo o que nós queremos que você aprenda dos sistemas operativos. Tranquilamente, você o lê em seu telefone, em sua casa, em noite. Tome o tempo que você goste e com o que você se senta mais tranquilo, mais tranquila, para poder estudiar todos esses recursos. Uma vez você estudiado, você, fíjense que estou aqui, lhe dou a devolver para que vocês vejam tudo, para que vejam como volvemos ao curso novamente. Sencillamente, em retrocesso, em esta flechita. Agora bem, depois vêm as actividades. Há um diccionário do curso que vamos a rellenar com termos que vocês talvez necessitem. O que é isso de LMS? O que é isso de virtualidade? E muitos mais termos que vocês necessitam conhecer. Todos esses se os vamos a deixar. Carlos, estou pendente da hora. Já quase termino para passarte. Seguimos. outra atividade que tem é esta. Cada vez que termina um módulo, tem uma avaliação do módulo. Isso é uma auto-evaluação que vai sair imediatamente. Por exemplo, esta já saiu porque os chicos de ayer que participaram 400 participantes já tiveram acesso a realizar isso porque debieron estudiar. Acordem-se que os materiales de estudo estão postos desde a semana passada. Então, já há 87 pessoas que han cheirado esta avaliação. Então, já se pode ir a calificações. Você vai a calificações e aí estão todas as calificações das pessoas que participaram. Por supuesto, são mil pessoas, mas, por exemplo, fíjense, aqui está Aneris Gisela Alcântara Alcântara que ha sacado 12.75 de 15. Isso é uma calificação excelente. Ou seja, essa professora estudou, se preparou e já participou. Aqui está Joan Geraldo, sacou 13.5. O aula virtual é automática, ele vai dar sua calificação e, no final, ele vai dar uma somatória e você vai saber como foi. Que lhe parece? Isso é fantástico e é parte de o que vocês vão ver durante todo este taller. Seguimos. Isso é tudo e essa vai ser a mecânica. Nós vamos enviarle cápsulas, cápsulas como a que fez Jensen. Bem, e essas cápsulas as vamos mandar por WhatsApp, as vamos mandar o link por correio. em algum momento has escutado falar de os sistemas operativos hardware... Eu poni em pausa porque vocês já o han visto. Bem, então, dessa forma vamos a trabalhar cada vez que vocês tenham que aceder a os recursos e ao aula virtual. Aqui estão todos os módulos que vamos a trabalhar. E por último, quero que tenham claro que há um projeto final. Este projeto final vai ser em base aos quatro módulos que vamos a ver durante a semana. Quando já deixemos de dar toda a classe ou a maioria de esta semana, você vai ter tempo para preparar. Vocês vão ter tempo. Bem, então, o que eu pedo é que vayan pensando no projeto final porque é em base a tudo o que vocês veem. Então, vocês vão ver todos os recursos e toda a planificação e ao final o projeto vai ser em base a tudo o que veamos. Por isso, se em um momento falamos do sistema operativo, quédese com isso. Se falamos de criar documentos, de fazer uma planificação, faça uma. Mantém todos esses documentos aí porque depois você vai subir em um lugar e vai entregar como seu projeto final. Já a semana que vem vamos estar detalhando de que vai o projeto final para que todos tenham uma ideia general. Bem, então, com isto passamos novamente a a apresentação e vamos a ver que nos falta. Talvez nos faltan dois diapositivas e com isto terminamos. E deixamos a Carlos. Bem, iremos evaluando cada módulo de la participação no foro, a interação de os encontros por Zoom e as evaluações ao finalizar cada módulo. Ao finalizar o módulo tendrá um questionário de evaluação bem, todo isto que vale 20 pontos. Todo isto se lo deixo para que lo lean. Se alguém quer esta diapositiva se la podemos cargar para que la vean no grupo. Creo que deveria mandársela por o grupo uma vez este Carlos moderando para que vocês podam seguir trabalhando para dar resposta rápida e oportuna a cada participante hemos criado uma linha de ajuda e soporte onde podem comunicarse se apresentam alguma situação de caráter técnico. Aqui está só o que seja técnico não accedo não me funciona não vai bem e depois está o que é a parte docente a parte de comunicarse com seu professor estão os foros estão as atividades estão as aclaraciones professor você falou de tal coisa e eu não entendo bem poderia explicar melhor e isso se vai a poner desse modo bem chicos pois habrão perguntas e respostas mas vamos a deixar a Carlos que entre e depois ao final por favor anote suas perguntas ou vayan poniéndolas sobre isto no chat e le vou respondendo muitíssimas graças eu sou Juan de Dios Martínez e estou para servirles meus queridos professores passo o mando a Carlos Alcántara adelante Carlos bem excelente participação a de Juan em na tarde de hoje vamos a dar a introdução ao módulo 1 módulo 1 específicamente de alfabetização digital vamos a compartir pantalla para ir viendo el material muy bien excelente já todos sabem que o taller se chama as TIC aplicadas a os processos pedagógicos módulo 1 alfabetização digital sou seu facilitador, Carlos Alcántara como ele disse quando me apresentou bem, o objetivo específico do módulo ao finalizar o tema a pessoa participante estará na capacidade de identificar quais são os diferentes sistemas operativos mais importantes que pode utilizarse na labor docente conhecendo a sua vez o uso correcto do ordenador hardware, software e dispositivos electrónicos como ferramenta educativa de formación eficiente a tecnologia nos processos pedagógicos neste mundo digital, a educação joga um rol fundamental esta permite aos estudiantes adquirir habilidades necessárias para desenvolverse nesta sociedade enfocada no conhecimento tecnológico por lo que os docentes devem estar preparados para enfrentar este reto capacitándose e conhecendo herramientas tecnológicas que lhe permitan lograr e melhorar seus objetivos a tecnologia nos processos pedagógicos os niños e as niñas e adolescentes de hoje são nativos digitales não seria lógico apartá-lo de esse mundo acadêmico o uso da tecnologia na escola faz incrementar o interesse dos alunos nas atividades acadêmicas e ajuda a desenvolver o aprendizagem dos meninos está demonstrado que quando os niños e as niñas utilizam a tecnologia no âmbito escolar da educação se obtienen melhores resultados por que? porque a tecnologia sempre chama al niño a atenção ventaja de usar tecnologia nos processos pedagógicos permite diseñar materiales didácticos alternativos, novedosos em vez de lo que se utilizavam tradicionalmente por exemplo, não é o mesmo que eu váia a la pizarra com uma tisa, uma pizarra verde e uma tisa blanca a escrever um conteúdo mientras que se utiliza uma pizarra digital somente com ver que estou utilizando uma pizarra digital já o menino, isso nos chama a atenção porque está utilizando tecnologia favorece o trabalho colaborativo favorece o aprendizagem autônomo fortalece o desenvolvimento do aprendizagem significativo e favorece o desenvolvimento harmônico das classes recuerden, todos somos docentes eu também sou docente de escola pública do área de tecnologia a vezes se nos faz um pouco custo de arriba mantendo essa harmonia no aula com nossos estudantes mas se usamos a tecnologia com a tecnologia podemos fazer grupos de trabalho como é algo que a eles gostam e chamam a atenção é mais fácil controlar essa parte facilita a avaliação dos estudantes através de evidências de aprendizagem lembrem que sempre que fazemos actividade educativa necessitamos ter evidência essa evidência para quem? para a direção para a coordenagem e para outras instâncias sempre que se realizam atividades com a tecnologia essa parte essas aplicações e essas ferramentas te dan essas opções favorece o aprendizagem basado em problemas se pode estabelecer comunicación com estudiantes que na classe normalmente são tímidos esta parte por exemplo quando um estudante é tímido não gosta de fazer apresentação em público você manda fazer um ensaio em Word você responde perfectamente enquanto que se você manda a que se exprese diante do público não vai ter resultados continuamos se pode estabelecer comunicação com estudantes que na classe normalmente são tímidos se facilita a ensinância personalizada facilita a comunicação horizontal na rede como foi o caso de esses dias que tivemos que utilizar o WhatsApp o Hotmail o Gmail e outras ferramentas tecnológicas para poder enviar as atividades aos filhos desventais de usar a tecnologia nos processos pedagógicos sempre temos que mencionar as desventais não somente são as desventais acentuando a desigualdade sociais já que não todos os estudantes têm acesso a esta os alunos podem volverse dependentes da tecnologia aí é que o docente deve estar vigilante e orientar a esse estudante a dar um bom uso a esse dispositivo se foi o professor que o autorizou a levar ele ao aula igualmente que os padres devem estar pendentes também porque a veces nossos filhos ou os estudantes se tornam adictos aos jogos e a veces não nos damos conta dizem que estão fazendo atividades educativas e o que estão fazendo realmente é jogando e se tornam adictos aí se necessita uma boa supervisão dos padres e do maestros requer de aprendizagem previo para evitar frustraciones nos estudiantes requer de uma boa atitude do docente respeito a sua atualização e disposição para esta área por exemplo aí entra o que dissemos na primeira parte que o docente deve estar capacitado e deve conhecer a ferramenta apropiada para o bom uso da tecnologia no aula que é um sistema operativo um sistema operativo é um software encargado de poner a funcionar o ordenador puesto que gestiona os procesos básicos do sistema assim mesmo se encarga de gestionar para o usado do hardware o software de sistema ou sistema operativo não é mais que um intermediário entre que serve o intermediário entre o usuário e o computador ou a parte física o sistema operativo começa a trabalhar enquanto se enciende o ordenador é completamente fundamental para que o usuário trabalhe com ele sobre o sistema operativo se instala os programas que vai usar o usuário os programas também chamados aplicaciónes são muito diversos exemplo o processador de texto o wall entre outras aplicaciones a parte mais importante do sistema operativo essa parte se chama o núcleo ou o kernel asignas tareas ao processador seguindo uma ordem e administrando os tempos que leva cada tarea funções de um sistema operativo gestiona a memória RAM do processo um processo é simplesmente um programa de ejecução é uma tareia que realiza o ordenador cada vez que você dá uma instrução ao computador para que realice uma tareia isso o faz através do sistema operativo gestiona o armazenamento de informação de forma permanente em unidades de disco disquete ou pendrive quando se fala de pendrive se está falando de uma memória OSB como a que lhe apresentou Juan de Deus gestiona o sistema de archivo que nos permite criar eliminar manipular archivos e carpetas também chamados diretorios crea mecanismos de proteção para evitar o acesso de intrusos a recursos não autorizados dispõe de um intérprete de comando em um recurso que permite ao usuário comunicarse com o sistema operativo a través de ordens ou comandos que são escritos também se chama consola ou che o sistema operativo gestiona os sistemas de entrada e saída e sim controla os diferentes dispositivos conectados ao ordenador como monitor impresora bocina entre outros echemo um vitaz sistema operativo é muito aunque muita gente pensa que só existe o famoso Windows veamos alguns Windows em suas diferentes diferentes versões Windows Vista é um sistema operativo propriedade da empresa Microsoft que é privativo de pago quer dizer que é privado e é de pago sistema operativo Mac OS é o sistema operativo propriedade da empresa Apple creador do iPad que é também privativo Unis sistema operativo para supercomputadoras e ordenadores de grandes empresas propriedade da empresa TIT é também privativo e é um sistema muito seguro GNU Unis sistema operativo que está em alza completamente gratuito Cualquiera pode modificar segundo suas necessidades e é bastante seguro O Free BSB BSB perdão sistema operativo gratuito e segundo alguns autores é um dos mais seguros quais são os sistemas operativos mais utilizados vamos a ver o Windows Windows tem quase 90% de a cota de mercado sempre se pode encontrar na web e soporte de utilidade para resolver problemas casi todas as aplicaciones controladas e jogos tínen uma compatibilidade com o sistema operativo fácil instalación administración usabilidade e para qualquer usado promedio interfaz intuitiva de fácil uso de ventaja hay que realizar instalaciones frecuentemente porque o sistema se corrompe facilmente consume muchos recursos de sistema de memoria RAM e dedico duro seguridad contra malware no é muito buena aunque está melhorando existe casi un millón de virus disposto a atacar este sistema operativo hay precios por cada versión del sistema operativo por la suite de office o por el antivirus licencia entre otras lo que lo hace un sistema operativo algo caro el mac os presenta poca cantidad de virus interfaz intuitiva bien ordenada y con mucha estética instalación sencilla sistema estable difícil que se corrompa tiene su fuerte en aplicaciones para edición de fotos y video no tiene problemas de controladores puesto que el sistema y el hardware son proporcionados por la misma compañía por la cual explota bien las funciones en un sistema operativo cerrado la mac en la educación cuando hablamos de la mac hablamos de los sistemas operativos de apple todos los mac vienen con la app para aumentar la productividad por ejemplo page ayuda a crear fichas de trabajo trimestrales aún más completo con material gráfico de calidad y maquetación profesional que no la clase ni pestañía durante la presentación ya sean animaciones de mitosis celular o paseo por mar con unas ondas curiosotis cuando hablo de estas son aplicaciones y herramientas que vienen instaladas en los dispositivos mac movie te permite convertir las grabaciones de la última excursión en un trailer de cine con música efectos especiales si quieres que tu compañero colabore utiliza otras plataformas los alumnos que trabajan en este mismo proyecto en tiempo real envíale un enlace del documento por iCloud y podrás hacerlo junto desde cualquier navegador por mac o pc quiere decir que es una herramienta colaborativa donde varios estudiantes o varias personas pueden trabajar al mismo tiempo editando videos haciendo largometrajes entre otras actividades y con la mac app store integrada tiene acceso a miles de apps educativas que ofrecen a estudiantes profesores la posibilidad de explorar prácticamente cualquier tema mashington desventaja cuando hablamos de mashington estamos hablando de los dispositivos de mac es un sistema operativo caro solo está disponible para ordenadores pocos programas se pueden ejecutar en mac y no tiene disponibilidad a muchos juegos es complicado encontrar soporte en la web porque alguna falla o problema que se presenten Linus Linus de ventaja se puede descargar y modificar y distribuir con pocos centavos o sin gastar ni un centavo Linus es solo el kernel y para él existe una gran cantidad de distribución siempre hay uno que se adapta a tu necesidad a pesar de ser el más vulnerable a virus por ser de código abierto Linus tiene muy pero muy poca MyWire cuando hablamos de MyWire estamos hablando de los virus informáticos posee el apoyo de miles de programadores dispuestos siempre a ayudar a resolver problemas Linus es basado en Unis por la cual incorpora muchas de las bondades de ese sistema operativo Linus de ventaja aunque los distros son cada vez más fáciles de usar la mayoría de ellos necesitan un por encima del promedio para trabajar al igual que la Mac en Linux representa solamente una pequeña porción de las aplicaciones disponibles en el mercado no hay tiendas que distribuyan Linus ya instalados lo más probable es que adquiera otra computadora con otro sistema operativo sobre ella instale Linux por ejemplo un ejemplo de eso los dispositivos que se están entregando a República Digital se están entregando con un sistema operativo Linux pero tienen encima de Linux está el Windows eso lo hacen por la seguridad la instalación del sistema o agregar nuevos hardware de entrada y salida suele ser un poquito complicado para un usuario promedio requiere de mucha lectura e investigación Linux en la educación a continuación listamos las distribuciones de actividades para introducir Linux en la educación sistema repleto de herramientas utilizadas para educar y aprender Sugar es una herramienta es un sistema operativo sino una interfaz gráfica que se instala encima del sistema operativo y convierte el escritorio tradicional en un espacio donde jugar y aprender y hacer cualquier tarea quiere decir que esta herramienta es esta interfaz es un es un muy importante para la educación Edu Bunta fue uno de los primeros proyectos de crear una versión de Linux pensada para la educación además Edu Bunta tenía el respaldo de Ubunta una de las distribuciones de Linux más importantes y que durante años ha ofrecido versiones para distintos tipos de usuarios entonces ¿cuál es el sistema operativo que es el mejor? vamos a ver ningún sistema operativo es realmente mejor la elección depende del usuario si eres un jugador no hay otra opción que utilizar Windows quiere decir que con Windows tú puedes instalar aplicaciones libre de pago y no hay ningún tipo de problema si eres un programador puesto para puedes preferir Linux como tu sistema operativo si eres un productor de video gráfico probablemente utilizará una Washington lo mejor que puedes hacer es tratar con cada sistema y luego ver cuál se acopla mejor a tus necesidades introducción al ordenador todos sabemos cuando hablamos de ordenador estamos hablando de computadoras hardware y software bien cuando hablamos del hardware estamos hablando de todas las partes que podemos tocar de una computadora y del software hablamos de los programas y las aplicaciones que están instalados en ellas o que hacen o que le dan vida a esa computadora un ordenador en un equipo informático es un dispositivo capaz de procesar información de forma rápida y eficiente el hardware es un sistema informático que lo forman todos los dispositivos físicos ya sea toda la parte tangible que podemos tocar de una computadora clasificación del hardware el hardware se clasifica en cuatro grandes grupos hardware de salida hardware de entrada igual hardware de entrada y salida y hardware de almacenamiento hardware básico y hardware complementario el hardware básico es el hardware que necesita cualquier computadora para funcionar perfectamente por ejemplo ahí tenemos el CPU que es la unidad de procesamiento de datos tenemos el monitor el teclado y el mouse los hardware complementarios son todos los dispositivos que le podemos instalar a la computadora para que realicen una función X por ejemplo una bocina una impresora un escáner un entre otros hardware de entrada el hardware podemos decir que son todos aquellos dispositivos por donde le podemos dar entrada a la información de los datos a la computadora por ejemplo el teclado el micrófono la webcam un mouse un escáner hardware de salida el hardware de salida podemos decir que son todos aquellos dispositivos por donde le podemos dar salida a la información y a los datos ya procesados en un computador por ejemplo el monitor un proyector un auricular un altavoz una impresora hardware de almacenamiento el hardware de almacenamiento podemos decir que son todos aquellos dispositivos que se utilizan para almacenar información como por ejemplo el disco duro la memoria USB o el pendrive también tenemos memoria RAM entre otros también podemos utilizar el celular el celular también puede convertirse en un dispositivo de almacenamiento hardware de entrada y salida cuando hablamos de hardware de entrada y salida estamos hablando de un dispositivo que permite tanto la entrada como la salida de información y de datos de la computadora en este caso podemos mencionar el monitor Touch es aquel monitor que tú presionándole con un dedo realiza una función determinada el software el software son todos los programas y aplicaciones instalados en un computador es decir son todos los elementos que no podemos tocar son los elementos intangibles este a su vez se clasifica en software de sistema el software de sistema se llama software de sistema al software base o conjunto de programas que sirve para interactuar con el sistema confiriendo el control sobre el hardware además de dar soporte a otros programas el software de sistema un ejemplo de ello es el sistema operativo que si en el sistema operativo la computadora no funciona software de aplicación el software de aplicación son los programas diseñados por el usuario para facilitar la realización de una tarea específica cuando hablamos de un software de aplicación estamos hablando por ejemplo de las herramientas ofimáticas que realizan cada una de ellas una función específica software de programación el software de programación es el software el software de programación es el conjunto de herramientas que permite al desarrollador informático adquirir programas utilizando diferentes alternativas y lenguaje de programación aquí está PHP Java C++ C++ entre otros uso de dispositivos electrónicos en la labor docente los dispositivos móviles como el teléfono celular la tablet la PC son cada vez más comunes entre nuestra sociedad en nuestro país esta tecnología ha tenido un crecimiento considerable esto convierte el celular en un dispositivo con mayor uso en un dispositivo de mayor uso en los hogares dominicanos la utilización del dispositivo móvil dentro del aula como estrategia educativa permite a los estudiantes acceder al conocimiento en cualquier lugar y en cualquier momento por lo que debemos utilizar esos recursos como nuestros aliados en el proceso de enseñanza y aprendizaje para tener aprendizaje significativo que es lo que todo docente busca en un proceso educativo en el proceso educativo los docentes debemos de capacitarme y aprender herramientas que podamos usar con nuestros estudiantes tomando en cuenta el uso como es el celular un gran número de estudiantes tiene un celular por lo que podemos trabajar con ellos asignando actividades síncronas y asíncronas cuando hablamos de actividades síncronas estamos hablando de actividades presenciales y actividades no presenciales está demostrado cuando los estudiantes usan la tecnología como recurso se pueden obtener mejores resultados en los aprendizajes voy a dejar de compartir pantalla y ahora viene lo interesante el tema preguntas y respuestas vamos a a ver levantando la mano el que quiera participar levanta la mano yo abro el micrófono y bien vamos a ver ah dice Orbi abra su micrófono a Orbi Orbi no me escucha Orbi si buenas tardes muy buenas tardes si yo aún no he podido ingresar porque no me han enviado el correo por lo tanto simplemente estoy siguiendo las orientaciones que hasta ahora han mandado por los grupos de whatsapp y desde las 11 de la mañana he estado haciendo gestión mandando el correo nuevamente y no no puedo acceder y ya veo que estoy un poco atrasada con todas las importaciones la evaluación diagnóstica y todo lo que se ha dado ok me permite contestarle por favor muy bien muy bien le habría micrófono sí gracias profe lamentable lamentamos que no haya podido acceder lo primero es que tenemos un equipo que ha estado 10 horas todos los días desde el jueves pasado dando esa asistencia y hemos mandado por whatsapp los números a donde usted puede llamar y nos quedamos con usted hasta que consigue entrar entonces llámenos porque es que muchos de ustedes cuando llenaron el formulario del INAFOCAN cometieron algunos errores algunos pusieron el correo incorrectamente algunos en lugar de poner la arroba pusieron otro símbolo algunos en lugar de poner .com pusieron .com .com y todo eso nosotros no lo cambiamos porque nos mandan una base de datos que subimos a nuestra plataforma entonces a medida que van subiendo esas dificultades se las vamos solucionando pero llámenos está el teléfono de la oficina que también lo ponemos a disposición para que puedan llamar en todo momento claro acuérdense que es desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde que están los chicos dándoles soporte claro que mientras estamos en la conferencia no podemos darle el soporte pero los otros días que no les toca conferencia ellos sí están para servirle le pido que por favor miren eso y nos llame si usted no se sabe los teléfonos profe busque los administradores de su grupo de whatsapp y háblele directamente por favor denme los teléfonos denme el teléfono de la oficina y nos llama o si no puede llamarnos escriba por whatsapp también puede mandarnos un correo info informat info arroba informática punto de o se lo escribo en el chat que es uno de los correos nuestros ahí en el chat lo que si tiene la habilidad de ver el chat profe se lo estoy escribiendo yo creo que todos pueden info arroba informática punto de o adelante carlos y también pongo el otro ok adelante aquí dice profe una sugerencia cuando entren traten de modificar dentro el nombre de la opción donde sale su nombre de el nombre de dispositivo que usted está utilizando porque a veces me salen números y yo no puedo no sé quién es que está haciendo la solicitud o levantando la mano bien vamos a ver qué le pareció la clase del día de hoy vamos a ver necesito que se spray no se antiga necesito escucharlo maestro ok vamos a ver vamos a abrir el micrófono Belky Moras Belky abra su micrófono Belky ya buenas tardes cómo están buenas tardes profe bien bienvenido a todos y saludos para todos bueno me ha encantado la clase verdad excelente he aprendido muchas herramientas que no sabíamos de la informática de la tecnología de verdad que ha sido excelente y eso no va a abrir un campo abierto en nuestra enseñanza que tanto la necesitamos mi pregunta es la evaluación diagnóstica que tiene treinta y una pregunta verdad usted acaba de leer una serie de informaciones sobre lo sobre lo que acaba de leer las treinta y una preguntas a la evaluación diagnóstica está relacionada con todo lo que usted acaba de leer no profe la evaluación diagnóstica se trata de los conocimientos previos recuerda su comunicación diagnóstica en el aula usted lo hace para saber para conocer cómo llegaron los estudiantes a su aula hasta el día usted tomar estrategia para subir al nivel simplemente eso profe bien ok está bien Carlos que acaba de hablar ella también se está refiriendo a la primera evaluación que nosotros estamos haciendo en el aula virtual esta evaluación es una medición de conocimiento no es una evaluación no es un examen es simplemente una medición para nosotros saber cómo enfocar las personas según sus fortalezas y debilidades muchos de ustedes son muy fuertes y esa gente que es fuerte lo que vamos es a configurar el aula virtual para que puedan avanzar rápido y puedan llegar al punto que queremos crear un aula virtual y compartir los contenidos para sus alumnos y si uno lo consigue en menos tiempo que los otros genial pero no queremos ponerle una camisa de fuerza a los que no pueden ir a esa velocidad eso es lo que queremos que entiendan y para qué es esa medición que hacemos en ese momento no es que lleve calificación ni nada parecido bien Carlos bien Odalis de la Cruz tiene micrófono Odalis buenas tardes Odalis de la Cruz por aquí mi pregunta es la siguiente bueno primero antes de nada muy buena exposición nos ha ayudado bastante pero mi pregunta es siempre va a ser la misma temática de la clase va a ser expositiva no práctica directamente ok profe no va a ser expositiva lo que pasa que este tema básicamente se trata de mucho contenido que tú no puedes demostrar pero ya a partir de la segunda clase si ahí comenzamos con ofimática comenzamos a trabajar con Word con Excel con PowerPoint y con muchísimas herramientas donde van a ver las prácticas bien contestada a su pregunta muy bien si alguno tiene una duda respecto de eso ustedes deben también pensar en que en una sola clase no se puede tratar todo lo de la unidad ustedes deben estudiar la unidad y hacer preguntas sobre sus dudas eso le va a ayudar a crecer un poco más porque un profesor no puede tocar absolutamente todos los temas lo que nosotros hemos diseñado implica más práctica porque es un taller es un taller no es teoría no son PDF no 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 ahora la alfabetización digital eso sí que son temas teóricos y en ese módulo estamos ahora mismo por eso ustedes ven teoría ven mucho PDF pero cuando el profesor Lenny Hansel el mismo Carlos que ha expuesto hoy empiecen sus temas prácticos ustedes van a tener que agarrar las herramientas Plasdojo Edmodo Google Plasroom Moodle el correo la nube como subir un documento todo eso ustedes lo van a tener que practicar y también irlo conservando para el proyecto final cada una de las cosas que hagan bien le vamos a dar abrir los micrófonos a Isidra Guillén Isidra sí buenas tardes yo comencé hoy yo vi hoy que me inscribieron en el mismo momento que yo estaba apoyando mi teléfono vi que me estaban inscribiendo soy nueva soy de aquí de Niguo entonces yo quiero saber los demás contenido donde lo puedo conseguir por favor usted es del grupo 5 dígame en qué termina su teléfono por favor en cuáles números termina su teléfono y yo toda la información que le hemos mandado al grupo se la voy a reenviar a usted personalmente en forma privada la voy a encontrar dígame los cuatro últimos números de su teléfono 1015 le voy a dar un hola y si es usted me responde luego y ya cuando termine toda esta presentación le reenvío toda esa información bien yo le estuve llamando en principio Juan gracias yo le estuve llamando en principio ok no sé si pudimos hablar pero aquí nos tiene sí gracias Juanigua que queremos mucho y que hemos estado ahí con usted de mucho tiempo bienvenida profe ok malta reyes saludo a ver claro malta reyes malta reyes ahora su mi buenas tardes muy buenas tardes eh mi pregunta tengo dos preguntas eh yo sé que las conferencias iniciaron ayer no pude ver ayer porque hizo que me pude integrar al grupo entonces hoy ayer me enviaron una evaluación un cuestionario de los temas que se trataron ayer los cuales no lo puedo hacer porque no sé cuáles fueron los temas que se trataron ayer esa es mi primera pregunta cómo haré ese cuestionario entonces la segunda pregunta es no tengo lacto yo estoy tomando el curso por medio de mi celular cuando se trabaje de manera práctica las mismas informaciones la podré aplicar por mi celular esas son mis preguntas muy bien bienvenida el asunto de trabajar nosotros hemos diseñado el taller para que ustedes puedan estudiar los contenidos contestar las evaluaciones hacer los foros y ver las cápsulas y los vídeos directamente perdón pasó un camión de los políticos y ya vieron el ruido y puedan hacer todo eso a un 80% en en el teléfono pero profe ustedes y yo somos todos conscientes de que si no se tiene el acceso a un computador en un momento dado no van a poder producir documentos bien todo lo demás se va a poder hacer pero en el momento que usted tenga que usar Word Excel PowerPoint el teléfono no es factible una tablet tal vez le deje un poquito entonces lo que nosotros le recomendamos profesora que si usted no tiene un computador por lo menos para esos momentos lo que necesita hacer eso busque la forma de que alguien le permita estar un momento que no es mucho acuérdense que esto es súper acelerado esto es cortísimo en cuatro semanas esto va a terminar entonces tal vez una persona alguien cercano le puede dar la mano usted adquirir esa competencia pero lo necesitan ustedes todos tendrán que tener acceso a un computador en un momento dado ahora pueden hacer todo el taller en el móvil pero le va a faltar un 20% que es el proyecto final todos van pueden lograr 80 pero el 20% el que da las competencias reales porque usted va a configurar un aula virtual y la va a empezar a usar y eso es lo que nosotros queremos que ustedes puedan obtener entonces si profesora necesita un portátil pero no permanente ok ahora vamos a habilitar el micrófono a juana maría juana maría abra su micrófono juana ahí está juana me escucha si acérquese un poquito ok buena tarde muy buena tarde felicidad de a ese equipo pesado conozco a alguno de ustedes lo felicito gracias parece que la conozco yo también parece que sí este es un curso que todo y todas y todos los maestros debemos aprovechar gracias Inafocan que le ha puesto la pila a los maestros ya que es una herramienta que debemos utilizar ahora en estos nuevos tiempos que estamos viviendo y que vamos a vivir lo vamos a necesitar mucho 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 o sea que yo invito a todos los maestros y maestras a que nos pongamos la pila con esta tecnología gracias a usted Juana a usted Carlos me faltó contestarle a la profesora anterior a Juana el hecho de que ella preguntaba que pasó con la clase de ayer no profe la clase de ayer era de otros grupos ayer le tocaba al grupo 1 y al grupo 4 ustedes son el grupo 5 y esta es su primera clase y solo van a tener dos días de conectarse con nosotros nada más esos dos días serán dos horas es un poco pesado pero solo le vamos a quitar dos días para que estén con nosotros el resto es de los otros grupos muy bien profe Juana quiere decir algo perdón Juana quiere decir algo levantando la mano físicamente y la vi abre el micrófono de nuevo Juana ábralo de nuevo yo quiero saber si no hay un momento de encuentro presencial hemos hablado ayer mismo estaba hablando con la señora María Dominga Comas que es la directora de formación continua de Linafocan y el señor Andrés de la Merced en su despacho y me dijo claramente que eso es un problema ahora mismo ahora bien grandes universidades han usado esta plataforma para hacer cierres virtuales que va a pasar con ese cierre virtual que probablemente nosotros busquemos la forma de que usted primero le llegue su certificado y usted aparezca en un vídeo general de todos los participantes hagamos un cierre para todos en el que vamos a aparecer acuérdense señores que el COVID y la pandemia es real esto es real y en agosto nosotros no podemos decir que se acabó el COVID bien entonces si nosotros juntamos a mil personas imagínense el descrédito tal vez lo que va a sonar eso a nivel de publicidad el INAFOCAN está reuniendo a mil personas sabiendo que hay problemas con esto de la pandemia y ustedes que conocen bien al señor Andrés de la Mercedes él se cuida mucho de esas cosas ahora bien lo importante de esto profe yo quiero que nos centremos todos en eso lo importante es conseguir una competencia y por eso yo quiero que ustedes entiendan que estamos 24-7 cuando no estamos físicamente el equipo está la plataforma pero no tengan temor en la pregunta que vayan a hacer ya sea por el foro ya sea personal ya sea llamando por el teléfono porque es que nosotros necesitamos que ustedes entren en confianza con nosotros estamos para formarle pero no es una cosa que se le ocurrió a alguien por ahí y ya venga vamos a hacer un curso porque vamos a no, 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 no esto tiene un objetivo un objetivo muy importante y si ustedes ya tienen la competencia entonces váyanse a lo profundo a lo que usted necesita o no pudo obtener de lo que quiere hacer pero si usted no tiene la competencia llame moleste moleste porque muchos de ustedes dicen ay profesor es que yo molesto tanto es que yo llamo tanto muchos dicen eso no usted no molesta porque una institución le eligió a usted para que dentro de mucha gente sea usted además tenemos una ventaja enorme hay 7000 personas que no han podido iniciar y que probablemente no lleguen a terminar no voy a decir de qué institución porque hay que respetar esa parte pero hay gente que está allí a la espera de que alguien le diga y qué es lo que vamos a hacer y ustedes sin embargo ya comenzaron y ya lo tienen todo se dan cuenta entonces nosotros nos hemos esforzado para que todo esté lo antes posible el día 9 el señor Miguel nos entregó ese 551 personas y el día 10 ya es a 551 estaban inscritas y notificadas entonces profesores nos estamos esforzando muchísimo le aseguro que si hemos dormido las horas normales de la noche no es cierto en ninguno de los del equipo pero es que nos interesa la formación para ustedes nos interesa que de verdad se consigan esa competencia entonces yo sé que es un esfuerzo no es fácil profesor estar ahí dos horas usted tiene muchas cosas que hacer supuesto que sí ahora todo el mundo va a salir de garitao a hacer cena verdad que sí pero bueno ahora estamos en la formación y todos estamos concentrados porque nuestro país y nuestros muchachos necesitan que si algo pasa nuevamente hayan competencia en los profesores para seguir el progreso no se puede detener porque no estemos preparados quiero que esto nos quede bien claro a todos que es un compromiso profes no desmayen porque el que no termina las cosas ya dice el carácter y el ánimo que tiene yo lo que quiero es que todos sepan que informática global desde que empezamos hasta que Dios lo permita estará para ustedes se terminó el taller que es lo que le digo a los profesores que hacen formaciones con nosotros si se terminó el periodo y usted tiene una necesidad llame porque nosotros somos una institución de servicio llame profesor yo no he podido y muchos han llamado y han resuelto sus problemas llame porque es muy duro cuando usted quiere hacer algo le formaron y ya le dicen no ya eso terminó ya no podemos decirle nada más ya si usted no consiguió en aquel momento pues con informática global no ponga un correo escriba usted lo único que no va a tener es el acceso perpetuo a la plataforma porque eso ya saben que hay que darle paso a otros estudiantes pero si usted tiene el derecho de por haber estado inscrito en informática global preguntar hasta que aprenda bien créanme que tenemos ese compromiso y por lo menos si mi equipo ya le he pagado y no quieren seguir seguiré yo bien seguimos seguimos bien muy bien vamos a darle los micrófonos a son muchos Belki Mora levantó la mano hace rato ok Oleni Getrudi abra su micrófono por favor Oleni Getrudi Brito solo tiene que darle al micrófono Oleni no me escucha bien continuamos hay un Galaxy JT Prime cual será Arely Medinas tiene micrófono abierto Arely Medina dele al micrófono tiene que pulsar ella misma el micrófono para poder hablar tiene que darle al icono del micrófono Arely quiero que que entiendan una parte también que hemos conversado mucho con relación al grupo de Whatsapp miren es muy incómodo que en un Whatsapp todo el mundo diga todo lo que quiere y a todas horas ¿cuántos están de acuerdo conmigo de que eso es muy pesado? ¿verdad que sí? y tú estás durmiendo y viene el que tiene insomnio por allá a mandar todo lo que él quiere el grupo es cerrado por respeto a ustedes mismos lo vamos a abrir cuando termine la formación le dejamos el grupo y el que quiera seguir en el grupo puede seguir y el que quiera salirse puede salirse pero consideramos que es incorrecto que abramos un grupo para que ahora los que sean de un político o de otro empiecen a mandar memes y asuntos de cada uno de los partidos o imagínense esa señora que es muy celosa de su esposo y es recibiendo mensajito a las 3 de la mañana quien es que te está mandando mensaje pues se malinterpreta es incómodo y es de mal gusto y nosotros no vamos a mandar nada por esos canales que no sean informaciones de la empresa cuando usted quiera mandar un mensaje colectivo a todos antes de que termine el taller y que sea bueno o válido para todos nos dicen privado que quiere mandar le abrimos en ese momento para que lo mande y lo envía pero siempre y cuando sea una información importante bien entiéndanos en esa parte que no es que queramos restringir es que queremos evitar que tengamos todo abierto y todo así desorganizado vamos a dar dos oportunidades más Carlos y vamos a dejarle descansar bien ok hay la señora que tiene el Galaxy A10E que tiene rato con la mano levantada le voy a abrir el micrófono si buenas tardes como están hola muy bien muy bien profe muy feliz y contenta de estar recibiendo este taller mi pregunta es para la tarea tenemos un tiempo límite si pero nosotros la vamos a dejar abierta para que ustedes puedan contestar la tarea y lo mejor es que ustedes la tengan allí todo el tiempo del taller ahora cuando cierre el taller ya no habrá antes pregunta abierta cuando llegue el proyecto final ya arriba no van a poder contestar nada ok gracias la orden vamos a ver Arely Medina apareció hagamos algo si nosotros bueno ok adelante buena muy buenas tardes buenas tardes mi pregunta han quedado la mayoría contestada lo que yo quería saber es donde van a dejar los materiales para estudiar yo quiero que alguien del grupo levante la mano y se lo conteste yo quiero que a ver quien se lo quiere contestar del grupo que lo sepa ya abre el micrófono Juan abajo en donde está el chat aparece una opción que dice levantar mano que sé que muchos no han levantado la mano porque no encuentran esa opción muy bien mira Belkis Mora le va a decir Belkis 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 Mora actívale a Belkis Belkis abre el micrófono ok los recursos o los materiales no va a buscarlo en ningún centro ni en ningún lugar están ahí mismo dentro de la plataforma le dice recursos abre y lo ve están ahí vamos a compartir pantalla Carlos deja ver si yo puedo hacerlo voy a yo creo que me está dejando sin hacer nada voy a intentarlo dele compartir de google chrome muy bien compartir profesora que hizo la pregunta se ve Carlos ahora que se ve una raya no llega no será que está calgando podría ser pero no debería no debe verse de una vez puedes entrar al aula virtual le di el ah me diste el mando si le di el mando ok entonces muestro muestro google chrome y ahora excelente entonces profe mire los recursos están aquí donde dice recursos y ahí están todos los materiales que usted va a descargar que hay que hacer que yo les recomiendo a todos ustedes que lo vayan poniendo en una carpetita o sea fíjense si yo voy aquí recurso número uno este recurso aquí en esa flechita me deja darle y me sale aquí y yo busco creo una carpeta y le digo esta carpeta va a ser módulo uno del taller de las TIC TIC bien y creo mi carpeta y allí guardo ese elemento y ya tengo toda esa teoría para mí si el aula virtual llega el momento que la cierran pues ya yo tengo toda esa información guardada para mí lo mismo los videos todo se guarda toda esta información que está en el aula virtual es descargable todo lo pueden tomar y es para que ustedes lo tomen muy bien Carlos todo tuyo ok envíelo muy bien voy para allá Carlos todo tuyo bien tengo un Galaxy A10E déjame ver es esta señora que está aquí arriba ella habló ya le dimos no la de arriba no arriba no el J3 Prime el Galaxy A10 eran dos la señora arriba de ella le abrió el micrófono la del J Galaxy A10 activa el micrófono profe bien se ha unido Hansel que es el encargado de este grupo seria bueno que se eso le escribió ahorita excelente Hansel bienvenido ok dale paso a Hansel porque parece que la profesora o el profesor no te escucha vamos a buscar a Hansel Hansel abre el micrófono Hansel hola se oye si muy bien adelante hola hola querido grupo saben que yo soy su facilitador encargado quise entrar ahora Carlos porque abusan conmigo y me pusieron el grupo 5 para la última clase a mi querido grupo excelente pero estaré con ustedes bueno como he estado siempre cualquier pregunta o duda estamos aquí disponibles como así lo ha dicho Juan estoy para ustedes el día completo muy bien lo que pasa es que Hansel es uno de nuestros activos importantes dentro de informática global Hansel se carga de la multimedia y de cosas muy prácticas cuando le toquen sus clases ustedes van a disfrutar muchísimo con Hansel lo que pasa es que ahora él está fajado como decimos nosotros con los videos y la maquetización la maquetación de la plataforma Hansel ya te liberaremos estamos aquí disponibles desde que termine claro muy bien pues entonces si hay más preguntas quien más hay un J3 Prime hay una profe que tiene el micrófono abierto adelante profe la profe del Galaxy A10 si buenas tardes ahí mismo adelante profe si incluso es muy bueno incluso no han dado mucha confianza me ha gustado bastante incluso podemos ver que tenemos unos maestros muy capacitados tenemos que darle muchas gracias a Dios porque verdaderamente tienen mucha chica para enseñarnos y verdaderamente nos han motivado de una manera para mí incluso recibir clases virtual sabemos que no es fácil para nosotros es un sistema de adaptación muy difícil pero podemos ver que sí se puede claro y que muchas gracias porque verdaderamente tienen todo el interés de darnos lo mejor a cada uno de nosotros entonces cuáles días vamos a tener claro bien Hansel tú tienes el horario de los días ok sí un momento a buscarlo lo tengo en el grupo a ver si lo encuentro yo lo tengo por aquí ya me la ve todo cambio planificación del taller aquí lo tengo el grupo número 5 le toca los martes y los viernes de 5 a 7 y su encargado como ya saben es Hansel de León sí muchas gracias martes y viernes sí gracias ok a ver hay otro Galaxy J3 Prime que está levantando la mano vamos a abrir el micrófono a ver muy buenas tardes muy buenas tardes muy buenas tardes sí buenas mire yo entré a la reunión por vía de una amiga pero a mí no me ha llegado ninguna información me pasa lo mismo que a Miriam yo estoy desde aquí desde Nígua también pero yo no he recibido ninguna información hasta ahora entonces yo estoy en la reunión por vía de una amiga yo voy a mandarle y lo van a ver ahora mismo en el grupo 5 a usted y a Miriam porque no encontré su teléfono ahorita a Miriam que le dije que le iba a buscar me dijo como que era 10-22 pero no lo encontré mire el mío es 45-08 termina 2-2-3-3-4-3 el mío tiene un número muy raro pero es válido empiecen termina en 3-3-4-3 ahí se lo mando a todos en el grupo si quieren hablar conmigo y solucionar esa parte hoy no por favor pero ya mañana a las 9 estamos solucionando todo esto repítame repítame el número ya lo mandé al grupo de whatsapp usted está en el whatsapp no es el problema que yo no estoy en el grupo ah usted no está ajá ya me pasa lo mismo que Miriam que no estoy aún no deme su número no me ha enviado ningún 8-29 9-14 un segundo que lo estoy notando 8-29 9-14 45-08 y su nombre Papita Castillo muy bien en cuanto termine la conferencia la agrego y si de Miriam tienes el número me lo manda y la agrego bien no yo no tengo el número de Miriam pues si Miriam nos está escuchando por favor busque mandarnos su teléfono y ya le agregamos acuerde los números de contacto nuestro es el 8-0-9 también lo voy a poner en el grupo 5 para que lo vean 8-0-9 4-9-4 9-2-6-4 ok bien Carlos adelante bien Isidra Guillén se le van a caer la mano ya voy Isidra Guillén es la misma Miriam ok me conoce todo 10-15 Juan 10-15 10-15 lo voy a anotar en mi whatsapp termina en 10-15 si perfecto pero miren mi apodo la muchacha me conoce por aquí por negro muy bien listo en cuanto termine la reunión la contacto a usted y a la profesora papita ok dos intervenciones más Juan y terminamos si creo que si porque estamos cansaditos ya ok vamos Isidra dígame usted debe conocerme por Isidra porque miren que de aquí del barrio ok seguro segurísimo de acuerdo gracias Natalia Gómez abra su micrófono Natalia por favor muy buenas tardes desde San Juan de la Maguana yo complacida de estar en este grupo agradecida de ustedes como dice la compañera unos excelentes facilitadores maestros agradecida de la oportunidad que se ha brindado como docente estamos en una época que no es precisamente ahora por la situación que estamos utilizando las redes si no ya algunos teníamos conocimiento y eso pero es propicia la ocasión para que ahora afiancemos esos conocimientos que tenemos y por la situación que se ha brindado motivarnos más a trabajar con ello yo agradecida me he sentido hoy como un estudiante ahorita cuando inicié tenía problemas con el micrófono y pensé en mis estudiantes cuando iniciamos con la plataforma también profe no la escucho profe no la veo y yo me sentí estudiante agradecida de su servicio y a mis compañeros ya he escuchado algunos pueblos aquí tienen las puertas abiertas a Juan de la Maguana gracias bueno si dice mire somos bueno si abre la puerta a tener que hacer un saco grande caemos ya señores presten atención a esta parte ustedes dirán pero por qué nos están sometiendo a todo esto Juan abre el micrófono Juan no se escucha Juan abre el micrófono oh Dios mío le estoy escribiendo a Juan le estoy escribiendo le estoy escribiendo sí pero yo lo abrí él tiene que darle espera ahí es que se pierde la vaina no Juan Vou sair, se me oficiou a computadora Juan 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 Juan